Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, prazer, eu sou Renata da Entrelaçados Acessoria e hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês sobre o serviço de assessoria, né, qual a sua importância, qual o seu papel e por que ele deve ser prioridade no hall de contratações aí de fornecedores para o seu grande dia. Aí eu fiquei pensando um pouquinho, por ser um serviço intangível, né, que eu não consigo mensurar através de uma degustação, através de uma vitrine, mostrando um álbum, um filme, como os demais fornecedores têm esse trunfo, né, eu fiquei pensando em que exemplo eu poderia dar que se aproximasse do papel do assessor. E aí me vem em mente uma edificação, uma obra. Uma obra, ela não começa pela contratação dos serventes, dos pedreiros, eles têm uma baita importância na construção, mas eles são executores, eles precisam de direção, né, eles precisam de alguém que diga a eles o que fazer, em que tempo, a que custo, né, e esse é o papel do engenheiro. O engenheiro tá lá exatamente pra fiscalizar, pra cobrar, mas também pra direcionar as pessoas. E outra coisa que é característica do engenheiro é chamar responsabilidade pra si. O mesmo acontece com o assessor de eventos, né, todos os demais fornecedores se reportam a ele e ele tem a grande responsabilidade de execução desse evento no todo, tá? Então é importante que você enxergue essas características, né, de liderança, de direcionamento, responsabilidade, né. Ele tem papel de maestro, aquele que vai fazer todo mundo tocar no mesmo ritmo, a música, né. você tem que ter em mente que você não pode olhar o assessor como um custo na sua planilha, você tem que enxergá-lo como um investimento. Ele não entra na vida do casal pra subtrair a planilha financeira, né, ele entra pra somar. Até porque o assessor, ele tem um poder de negociação com um mercado maior que o casal sozinho consegue, né. Nós abastecemos o mercado e a via de mão dupla é que a gente consegue tirar desses profissionais alguma vantagem competitiva pros nossos casais. Sejam em desconto em propostas, upgrades em produtos ou serviços, brindes, algo adicional você vai ter, com certeza, tendo sido conduzida a negociação por um assessor, tá. É uma coisa que deve ser muito avaliada nessa contratação é o quesito mais importante e chave de sucesso é a empatia, tá. É importante que você se identifique com a pessoa que vai acompanhar o planejamento de vocês, é uma relação muito próxima do casal, então essa precisa, essa pessoa realmente precisa ter identidade com vocês, vocês precisam reconhecê-la e terem a segurança de entregar o seu evento nas mãos do assessor, tá. Não dá pra comparar ou contratar assessor olhando só o orçamento, olhando um papel, né. Por mais que você tenha essa visão apenas de custo, olhar o valor que está embutido em uma proposta, você precisa um pouquinho parar e abrir a sua percepção para outras coisas que precisam ser avaliadas, tá. É, experiência, know-how, expertise, mas além disso, empatia. Por isso, essas chaves, essas características, você só consegue num tete-a-tete, no olho no olho, e o papel não vai te responder essas questões, né. Entenda a importância e o papel que o assessor desenvolve no seu casamento, certamente você vai querer conhecer essa pessoa antes de mais nada, não só avaliar ou comparar orçamentos. Se vocês começam certo com esta contratação, contratando a pessoa certa, as chances do evento ser um sucesso, elas são infinitamente maiores, tá. Não tem como comparar, de que forma que você também pode saber se aquela contratação é a mais adequada. Pegue feedbacks de casais que já foram assessorados pela pessoa, ouça essas experiências, certamente eles têm muito a agregar, né, a contar para vocês da diferença de ter, de não ter, né, de, do próprio relacionamento com o assessor, tá bom. O assessoria, o serviço de assessoria, escutem isso que é muito importante, deve ser a primeira contratação quando você planeja se casar, e não a última para socorrer um barco, tá. Seu casamento, ele não começa no dia do convite, tá, não é a data do convite que dá start ao seu casamento, ele começa muito lá atrás, quando você planeja, quando você traça metas, quando você imagina que data seria essa. É neste momento que o assessor tem que entrar na sua vida, durante o planejamento, tá, porque ele vai desenhar com vocês, montar com vocês o melhor plano para esse dia ser realmente inesquecível. Vocês precisam se sentir seguros, confiantes, apaixonados pelo projeto que vocês estão desenhando, e também saudáveis financeiramente. Por isso é importante traçar um budget e ficar dentro dele, tá bom. Esse profissional, ele é mediador, ele vai fazer esse papel, essa ponte de trazer vocês para a realidade quando for preciso, ou despertar emoções, tá bom. É importante que ele tenha boa interlocução com o mercado, conheça o mercado, tenha um bom nicho, né, hall de fornecedores para indicar para vocês. Ele tem que ser um profissional que traga soluções, né, em função do conhecimento, por ter passado por alguma experiência, e ele tem que estar alinhado com o sonho do casal, focado, ouvir vocês e entender o que vocês esperam para o grande dia, tá. Não busquem profissionais, show. Bom, mas como assim, Renato, o que é isso? É que, assim, a nossa função, ela exige muito menos glamour e mais trabalho. A gente está atrás da câmera, tá bom. Não dá para um assessor querer aparecer mais que o casal, não dá para ele achar que o casamento é dele e não do casal, ou ele impor contratações que, de alguma forma, lhe favoreça, né, e o casamento com isso vai perdendo completamente identidade, personalidade, porque torna-se o casamento do assessor, tá bom. Ele não tem que ter preferências no mercado, ele tem que ter boas indicações de acordo com as entregas desses parceiros, tá. Então, assim, esses parceiros precisam cumprir aquilo que eles se propõem, terem preços justos, né, e identidade com aquilo que o casal busca. O principal objetivo no grande dia de vocês é tornar ele único, inesquecível. Isso não é só para o casal, né, essa experiência precisa ser alcançada por todos os convidados da sua festa. Não acredite que a importância do assessor se dá no dia do seu evento, não, não. O dia, ele é execução, né, é fazer cumprir um checklist. Então, assim, o importante mesmo é o pré-evento. São as reuniões de alinhamento, aquilo que foi desenhado, aquilo que foi idealizado, ele precisa participar de tudo isso, ter boa comunicação com o time de fornecedores que vocês contrataram, ele precisa ter uma caminhada estreita, bem próxima do casal para entender o que vocês esperam, de fato, do grande dia, saber o que e como cobrar. Se eles não conhecem vocês, como vai surpreender vocês? Se eles não se envolvem com a história e com todo o planejamento, como que ele vai comandar, né? E sem todas as informações necessárias, como que vai ser essa gestão, né? Ah, mas tem casal que diz assim, a gente consegue fazer tudo isso sozinho. Ok, esse pode ser o seu pensamento inicial, mas quando você mergulhar de cabeça nesse mercado e começar a fazer buscas, você vai entender que não é tão fácil quanto vocês esperavam, né? Com a caminhada, com o passar do tempo, essa máxima de faça você mesmo vai ser derrubada, porque é muito complexo, é muito difícil tomar decisão sozinho. Você precisa de alguém experiente, alguém que conheça o mercado, alguém que consiga deixá-los seguros. Não dá só pra acreditar nos casamentos que você frequentou, na indicação de seus amigos, porque o dia deles é o dia deles. O seu pode ser completamente diferente. A experiência de vocês pode ser completamente outra, tá? E esse dia não tem volta, não dá pra repetir no ano seguinte, a não ser que seja pra comemoração de uma moda. Então, foque, ok? Tente não agir apenas pela emoção. Não é uma tarefa fácil, porque trata-se do dia mais esperado na vida dos casais, mas você precisa ser racional nas escolhas, tá? A emoção, ela é essencial, mas ela, se não for equilibrada, ela pode ser traiçoeira. Sejam prudentes com as finanças, estabeleça um budget, o sonho tem preço, sim, tá? E vocês precisam ter muito, muito claro qual é a soma que vocês podem ter comprometidas mês a mês, tá? O que é prudente fazer? Sempre estabelecer que o máximo do teu ordenado mensal atinja 30% de comprometimento com o teu evento, tá? Não ultrapasse isso, porque você tem outras despesas correntes durante o mês. Não é só casamento que se vive. Ouçam a família de vocês. É importante saber o que eles querem, o que eles pensam, o que eles acham do grande dia, mas imponham limites. Porque se vocês deixarem, vocês perdem a mão no casamento de vocês, e isso não vai fazer bem pro casal. Tentem sempre buscar um acordo entre si, sobre cada uma das decisões que vocês precisam tomar, porque o casamento é dos dois, ok? Tragam características, elementos, informações pessoais, pra que os convidados chegando no evento percebam vocês em cada detalhe, né? Personalização do evento. Descansem muito durante os dias que antecedem o evento, pensem positivo, não ficam sonhando que vai dar tudo errado. Curtam demais o grande dia de vocês. Curtam mais e melhor que o convidado de vocês, tá bom? Eu sempre digo que precisa experimentar, precisa beber, precisa dançar, precisa cantar, abraçar, extravasar, né? Não pode só ficar nos protocolos. Mas é possível tudo isso sendo noivos? É possível sim, mas você precisa estar amparado pra uma assessoria. Ela vai dar a direção dos acontecimentos do dia, e você vai ficar mais tranquilo e mais livre pra curtir, né? O teu dia tão esperado, tão sonhado e tão investido, né? Vocês se livram desse peso, entregam na mão de alguém essa responsabilidade, e só sobra alegria, só sobra comemoração, né? A minha ideia é que a gente possa se ver em breve, eu gostaria muito de contar a sua história, e eu vou estar aqui esperando por um call, um oi no WhatsApp, um oi no Instagram, e a gente bater um papo, tomar um café e trocar uma ideia, tá bom? Até já. Dois minutos é muito.